Marco Abreu, a lenda viva do violão sertanejo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? É, meu sumineiro aqui pra mais um vídeo e hoje a gente vai fazer um negócio totalmente diferente aqui no canal. Marco Abreu, pra quem não sabe, se você não sabe, já passou da hora de saber quem é o Marco Abreu aí, tocou no Bruno Marrone muitos anos, tem muitos arranjos aí da música sertaneja, não só do Bruno Marrone, mas de outros tantos artistas também, que esse cara é o responsável, né? Ele é uma lenda viva aí do violão sertanejo, é um monstro sagrado que a gente tem, e justamente por ter pouco material dele na internet, tem só vídeos caseiros, essas coisas assim, eu resolvi fazer esses vídeos aqui explicando um pouco da técnica dele aí, né? Das coisas que ele usa no violão, que eu acho que são bacanas pra gente. Eu vou fazer essa série de vídeos aqui por nível de dificuldade, né? Vou começar primeiro falando das técnicas aí que eu acho que são as mais básicas, né? São as mais fáceis, as mais ensináveis assim, e no final a gente vai chegar aí nos vídeos mais complicados, né? Aliás, se você tiver algum vídeo dele, você quer ver eu falando da técnica aqui, pega o link desse vídeo e deixa aqui nos comentários pra eu dar uma olhada geral, pra gente poder falar desse assunto aí aqui no canal, beleza? Pra poder ficar mais fácil a observação, eu vou colocar pra rodar aqui, em cada vídeo desse aqui que eu fizer, um vídeo dele tocando, né? E usando as técnicas das quais eu vou falar aqui, beleza? Dá uma olhada nesse vídeo aqui que é o de hoje. Tchau, tchau, tchau. Bom, galera, pra poder falar desse groove hoje aqui, da técnica que eu quero especificar pra vocês, né? Eu vou me ater à parte principal dele, tá? A parte principal que eu tô falando é essa daqui, ó. Vocês podem observar que o Marco Abreu, ele tem um lance muito interessante, principalmente aqui na mão direita, é que ele usa muitas notas fantasma, né? Aquelas ghost notes que dão uma espécie de ritmo aqui pro violão, né? Outra coisa que é interessante observar é que ele usa afinação, geralmente ele usa bastante afinação meio tom abaixo, né? Vocês podem fazer um Ré maior aí. Vocês vão ver que não vai bater com esse que eu tô fazendo aqui. Esse aqui tá soando um Ré bemol porque o violão inteiro tá afinado meio tom abaixo, né? Ele usa essa afinação em outros vídeos também. Tem um vídeo que eu quero falar de um groove dele, que é mais ou menos assim, ó. Se você não viu esse vídeo ainda, aguarda um pouquinho que a gente vai falar dele aqui no canal também, tá? Mas a respeito da técnica de hoje, eu tô usando aqui esse desenho aqui como fosse um Ré 7+. Eu tô falando o nome do desenho, tá? Justamente por causa da afinação. E a gente coloca a nona soltando esse dedo aqui, ó. Certo? Ó. E aí o Ré na posição de Lá normal, né? Ó. Certo? Essas Gocinotes aqui são a técnica que eu queria mostrar pra vocês hoje. O que que ele tá fazendo aí? Ele tá usando uma rítmica diferenciada aqui com o polegar, Esses dedos aqui, esses dois, né? Presta atenção nisso aqui. Se você não pegar o fim da miada, você não vai conseguir fazer, não. Ó. Dedo indicador puxou. Esses dois dedos, né? Médio e anular. Joga a mão toda pra baixo. E... Volta. Certo? Ó. Quatro movimentos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ó. Depois, ataque com a mão e essa puxada aqui de novo. São seis Gocinotes que ele usa nesse groove aqui, ó. Certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo? Ó. Fazer bem devagar, ó. Agora pega aqui, ó. A mão esquerda. Ó. Deixa eu tentar até mexer a câmera aqui pra poder ficar melhor pra poder ver, ó. Certo? 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 Aqui a gente vem pra uma posição de Si menor, né? Primeiro, como se fosse um Lá com baixo em Si. Só apertando aqui. E aqui, ó. A gente vem pra um Si menor com sétima, né? Lembrando a todo mundo que nas Gocinotes, eu tô abafando com essa mão aqui, tá? Vocês podem ver, ó. E aqui, ó. Isso aqui é como se fosse um Sol com Nona, né? Certo? E as nossas Gocinotes, né? Aqui. Ré com baixinho, Fá sustenido aqui, né? Como se fosse esse aqui, ó. E o Lá. Só apestando aqui na Casa 2. E final, esse groove aqui, né? Como se eu tivesse alternado entre o Ré e o Lá, ó. Certo? Groove todo devagarinho, ó. O final é bem simples. Se vocês quiserem fazer igual no vídeo, né? Não tem muito segredo, não. É bem mais fácil do que esse meio aqui, tá? Bom, galera. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se é a sua primeira vez aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações pra você não perder os próximos vídeos dessa série aqui que eu tô falando sobre o Marco Abreu. Beleza? Deixa o seu like aqui também. Se o seu gostei. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí